E aí galera, bom dia, são 15 para as 8 da manhã do dia 11 de junho de 2015 Estamos no estado do Ceará, estamos chegando aqui próximo a cidade de Tianguá Está meio escuro aí porque está nublado e tal Vai dar para vocês dar uma olhada aí Depois eu vou filmar a serra lá para vocês Vamos dar uma parcial aqui de cima Estamos vindo lá de Terezinha Vamos fazer o descarregamento lá em Fortaleza Depois descer para o Recife 23 graus, não está muito calor Está nublado Então no Ceará Cortando aí tudo Esperando aí Maranhão, passei lá, descarguei Maranhão, Terezinha Vou começar a rolar aí uns vídeos mais institucional aí que está em falta, o pessoal está... Fazendo mais vídeo de estrada aí, não deu tempo ainda de pegar alguma ideia É que eu fiz muitos vídeos já de institucional aí, dá uma olhada aí nos mais antigos Vai no YouTube, tem quase 1500 vídeos no YouTube aí, procura lá no meu canal Vai lá naqueles vídeos antigos, vocês vão ver, tem bastante vídeo de estacional Como engatar carreira, como desengatar, como manobrar, dicas de estrada, tem tudo Se vocês quiserem, procura lá Vem o pessoal perguntar, já me faz um vídeo como é que... Sobre o ar, já tem lá, sobre o freio motor, já tem, sobre o câmbio alticruiser, já tem Tudo isso aí Basculamento da cabine, regulagem, e freio, e vários idos aí, basta que vocês dão uma olhadinha nos idos mais antigos aí, vão achar As pontes estão ali, olha, a duplicação daqui a 200 anos já vai estar podre o cimento ali As pontes ali, olha Se fizer aquilo ali, rapaz, você vai poder fazer Muitos anos ainda que vai mexer ainda E o dinheiro foi ali, né Não sei quantos milhões, né, deve ter pra fazer aquelas duas pontes ali Duplicação Só na conversa No Tianguá, no Ceará Daqui a pouquinho eu tô lá em Sobral Acho que eu já almoço lá em Sobral, hein Mais um De adulto aéreo aí, e vou falando Vou colocar propaganda aí, os caras colocam propaganda política Sarcástico Será que Deus canto que vai sair, né A estrada tá boa aqui, viu Lá de Teresina pra cá, sem problema Tranquilo Apesar que é uma pista assim, como eu já falei no vídeo anterior Mas não tem problema nenhum, não O vídeo tá tranquilo A estrada tá tranquila O cara vendendo mumbuzá ali Você sabe o que é mumbuzá? É tipo uma canjica É Da sustância Então com o ferro solto dentro daquelas ferramentas A canjica fica batendo Bastante ponto de apoio aqui, ó Mecânica Muitas as coisas que eu precisei pra mexer no caminhão Tem aí Não tomei café ainda, mas meu estambul tá rogando Tem que comer qualquer coisa aí na frente Tem que comer qualquer coisa aí na frente Porque Complicado pra cá A internet Não é tão lugar que pega E É muita gente Difícil tá interagindo individualmente com cada um Os vídeos não tão indo com tanta frequência Por causa que Quase assim não tem Um ponto de internet e tal Então to postando aí Esses vídeos vão mais tarde, vão a noite A hora que eu parar em algum lugar Tô registrando pra não perder o registro aí Pra mostrar pra vocês aí Cidadezinha Um pouco maior que a gente passa aí Pra o pessoal ficar conhecendo Então daí eu faço o vídeo agora Depois eu coloco mais tarde Tô colocando primeiro no No YouTube Depois a hora que eu pegar um Wi-Fi Eu ponho no Facebook Senão eu fico gastando muito tráfego de dados aí Aí me dica vai pro pau Pessoal Dá uma satisfação lá pro meu amigo que perguntou Quando Deixa eu arrumar aqui O pessoal que ajuda aí a pagar a internet Quando sobra Quando sobra eu compro pacotes de giga gente Várias vezes aí Várias vezes aí sobrou 70, 80 reais aí 90 até 100, 140 reais A vez sobra Eu compro mais giga pra poder Postar mais vídeo Fazer mais vídeo Os vídeos são pesados Cada videozinho aí é 200, 300 megabytes Então assim Tem que ter bastante giga Se não dá pra postar um vídeo só por dia Então Tô satisfação Perguntei se eu presto conta lá Quando o pessoal ajuda na internet Eu presto sim Presto conta Porque quando o cara põe lá Alguma coisa lá Eu Coloco lá Agradeço O pessoal sabe que eu ajudei Que ajudou Vamos ver se eu achar um lugarzinho pra frente Pra tomar um café Comentado aqui Uma feira de artesanato Panela Tianguá Será? Robusto da cidade aí Uns pedaços de pau aí no meio Não é pau assim União das tribos Tianguá é nome indígena né Só não sei o que significa Mas Alguma coisa Indígena Fechamos então galera Só uma parcialzinha aqui Pra não ficar perdido esses dados aí Lá pra frente tá com o cara que Tá chovendo Negrina tá denso Tá escuro Quero agradecer a todo mundo aí Que tá curtindo o vídeo Que tá acompanhando o canal Pessoal novo que tá se inscrevendo aí Muito obrigado hein Seu diário de bordo de um caminhoneiro É tudo que Eu passo na estrada O dia a dia O dia a dia Os lugares que a gente vai passando Pra quem não sabe Pra quem tá por fora É tipo um diário Vou falando Vou conversando com a galera Vou batendo papo Tirando dúvida Ensinando algumas coisas Alguns macetes de estrada Algumas dicas Algumas dicas que a gente sabe Pela experiência que a gente tem na estrada Passando pros outros Pessoal novo que tá indo pra estrada Que nunca viajou longe Nunca trabalhou com caminhão Tá começando agora O intuito do vídeo é É me distrair Ensinar Passar um pouco de conhecimento Do que eu sei O pouco que eu sei Aprendendo também bastante A ideia é essa Então Espero que vocês gostem Espero que vocês estejam curtindo E Agradeço aí Muito obrigado Por você estar Sempre acompanhando aí Curtindo o canal aí Chamando mais gente É Colaborando com as ideias Dando sugestões O objetivo é esse É Sempre estar interagindo com todo mundo Pra fazer No dia a dia aí De estrada A gente passa aí Várias horas no volante Vários dias fora de casa Sem ver a família Sem ter uma relação sexual Uma relação social Física com as pessoas Só na virtualidade Mas é muito bom Vários amigos já foram me conhecendo